O que a família Romanov teve um fim trágico todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que o rei George V, o rei da Inglaterra, poderia tê-los resgatado. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de como o rei George V poderia ter resgatado a família Romanov. E olha só, essa história se passa no contexto da Revolução Russa e também da Primeira Guerra Mundial. E se você quiser saber mais sobre a Primeira Guerra Mundial, aqui para os membros está saindo vídeos exclusivos sobre esse conflito. Então, já saíram dois vídeos, um sobre as causas da guerra e outro sobre os armamentos que foram usados naquele conflito. E em breve sairá outros vídeos nessa série sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, se você quer saber mais sobre a Primeira Guerra Mundial, torne-se membro do canal e você tem acesso a esses vídeos exclusivos. Tem outros vídeos aí exclusivos, entre outras coisas. E você também pode seguir o canal lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas porque tem vídeo curto todo dia. No mais, bora pro vídeo. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, no porão vazio e sujo de uma casa em Ekaterimburgo, os bolcheviques assassinaram brutalmente os sete membros da última família real da Rússia. Este fim trágico dos Romanov, uma dinastia que governou a Rússia por mais de 300 anos, estava longe de ser uma execução limpa e rápida. Não houve julgamento nem devido ao processo legal, muito menos a possibilidade de recurso nem qualquer misericórdia demonstrada para com os cinco filhos inocentes do czar da Rússia. O que torna os assassinatos ainda mais horríveis é a ineficácia do esquadrão de guardas bolcheviques que os executou. Nicolau morreu bem rapidinho, mas o resto da família e os quatro criados que os acompanharam até Ekaterimburgo morreram brutalmente. Atiradores profissionais teriam completado sua horrível tarefa em segundos, mas foram necessários 20 minutos de tiro, gritos, fumaça e muito sangue. Até que o feroz golpe de baioneta finalmente acabasse com as vítimas ainda vivas. Pouco depois, os 11 cadáveres foram atirados para a traseira de um caminhão, levados para a floresta a 15 quilômetros de Ekaterimburgo e lá, despejados numa cova rasa e lamacenta. A partir do momento em que os Romanov foram assassinados, o governo bolchevique de Vlad Milene começou a espalhar uma teia de desinformação sobre se tinha matado toda a família, especialmente as mulheres. Isto provocou o surgimento de toda uma mitologia em torno do que realmente aconteceu. E os verdadeiros fatos foram cada vez mais obscurecidos por uma névoa de teorias da conspiração. As pessoas se apegavam à esperança de que de alguma forma, um ou mesmo todos os membros da família pudessem ter sobrevivido milagrosamente ao banho de sangue. Porém, se tem alguém que poderia ter evitado essa tragédia, era o rei George V da Inglaterra, que por acaso era primo do Kizar Nicolau II. Essa história dele ser primo do Nicolau II já contei aqui no canal, tá passando aqui na tela ou vou deixar na descrição. E tem muito mais aí para quem é membro do canal, que tem os vídeos exclusivos da Primeira Guerra. Só lembrando, ó pessoal, é amplamente aceito que o rei George V ofereceu o asilo aos seus parentes, só que logo depois ele recusou essa oferta. Ele próprio ofertou, depois retirou a oferta. Então, afinal, por que ele não cumpriu com esse acordo? Por que ele retirou esse asilo à família Romanov? Antes de te contar essa história, a gente tem que voltar um pouquinho aqui no tempo. Senta que lá vem a história. Não podemos atribuir culpas sem primeiro voltar às circunstâncias políticas específicas de 1917 e 1918 e examinar as provas de todos os ângulos possíveis. No período que antecedeu 1914, as relações entre o Kizar Nicolau II e o rei George V foram próximas e cordiais. A ameaça do crescente poder naval alemão serviu apenas para fortalecer as boas relações com a França na conhecida Tripsentente de 1907. Os dois monarcas também partilhavam laços familiares através da família real dinamarquesa. As suas mães, Dagmar e Alexandra, eram irmãs. Dessa forma, eles eram primos de primeiro grau. Sendo assim, seria de esperar que laços familiares tão estreitos solicitassem a resposta imediata e positiva da Grã-Bretanha quando as coisas estavam ficando feias para os Romanovis. Mas no início de 1917, a Grã-Bretanha e a Rússia encontravam-se no quarto ano de um conflito debilitante com a Alemanha. As exigências políticas dos tempos de guerra tinham agora precedência sobre as antigas lealdades dinásticas. A Rússia foi convulsionada por duas revoluções em 1917. Quando a primeira delas estourou em fevereiro e diante das exigências bolcheviques de uma paz separada com a Alemanha, a principal preocupação dos governos aliados era manter uma Rússia desmoralizada e exausta na Primeira Guerra Mundial. Tirar a antiga família imperial da Rússia em segurança estava em segundo lugar. Após a sua abdicação em março, Nicolau e a sua família foram colocados em prisão domiciliar no Palácio de Alexandre, perto da capital russa de Petrogrado. Eles ainda tinham a esperança de serem autorizados a exilar-se internamente. Mas um novo governo provisório da Rússia rapidamente rejeitou o desejo de Nicolau de uma vida tranquila na propriedade Romanov que ficava na Crimeia. Por mais que o governo desejasse proteger a família, permitir que os Romanov permanecessem na Rússia poderia muito bem encorajar uma contra-revolução. O governo provisório também foi prejudicado pela necessidade de manter a sua frágil relação com os trabalhadores e soldados de extrema esquerda do soviete de Petrogrado. Esta organização política rival e radical exigia nada menos do que o julgamento e, por implicação, a execução do czar. E eram contra totalmente que os Romanov fossem autorizados a sair da Rússia para viverem seus dias no suposto conforto do exílio. Havia um preço elevado a pagar pelo despotismo dos Romanov, e a revolução exigia esse preço. Quando se fala na execução da família Romanov, é sempre comentado que o rei George V ofereceu asilo ao primo. Mas isso realmente aconteceu? Bem, esse é um dos equívocos mais comuns na história dos Romanovs. E não, o rei George V não ofereceu asilo aos Romanov. Não era dono do rei como um monarca constitucional fazê-lo. E embora George pudesse ter instintivamente desejado ajudar os seus parentes, o seu governo não fez nenhuma oferta voluntária. Na verdade, foi Pavel Mililkov, o ministro dos negócios estrangeiros do governo provisório, quem deu o primeiro passo. Ele pressionou fortemente o governo britânico através do seu embaixador em Petrogrado. Passaram-se dias até que chegasse uma resposta do governo britânico. E eles fizeram uma oferta de asilo um tanto relutante. E essa oferta só aconteceu apenas durante a guerra. O governo britânico manteve-se ao lado do seu aliado. Mas documentos confirmam que, contrariamente ao pensamento geral, o governo britânico não estava tão ansioso para ter os Romanov na Grã-Bretanha, assim como o rei George. Que duas semanas após a oferta, estava em pânico e desejando que nunca tivesse sido feita essa oferta. Mas então, por que o rei mudou de ideia? Primeiramente, havia uma guerra em curso. George V temia que trazer o controverso que Zay e a Kizarina para a Inglaterra pudesse causar agitação entre as classes trabalhadoras simpáticas ao novo regime revolucionário na Rússia. Uma população que ele precisava manter ao seu lado no esforço de guerra. Na Grã-Bretanha, Nicolau II tinha o apelido de Nicolau ou Sangrento. Muito por conta do massacre que ocorreu em 1905, no conhecido Domingo Sangrento. Ou seja, entre os britânicos, o Kizar russo tinha a fama de carniceiro. E para piorar a situação, a alemã Alexandra Fedorovna era outro motivo de discórdia. A hostilidade para a qual a Alemanha atingiu o ponto mais alto em julho de 1917. Tanto que a família real britânica mudou seu nome de Saxe-Coburgo-Gotha para Windsor naquele mês. O medo de perder o seu próprio trono no momento de elevada tensão política levou o rei a renegar o seu apoio à iniciativa de asilo da família Romanov. Mas George não estava sozinho nisso, hein? Muitos dos parentes europeus dos Romanov acreditavam que Nicolau e Alexandra tinham derrubado completamente o seu trono devido a sua própria insensatez. Também tinham posto em perigo os tronos das famílias reais em todo o continente. Procurava-se com urgência um local alternativo de refúgio. A Dinamarca, que era um país neutro na guerra, foi considerada como local de refúgio. Porém, ela estava muito próxima da Alemanha. A Noruega e a Suécia ofereceram ajuda na evacuação, mas elas se recusavam a receber os Romanov. A França e a Suíça também fecharam a porta na cara dos Romanov. Simplificando, a família Romanov era uma espécie de batata quente, ficava passando pela mão de todo mundo. Só que ninguém queria segurar naquele contexto de guerra. O único rei que tentou alguma coisinha, fez algum esforço para tentar resgatar a família Romanov, foi o rei Alfonso da Espanha. Ele até tentou, mas não conseguiu resgatar os Romanov. Por mais que gostaríamos de acreditar o contrário, o destino dos Romanov nunca foi a questão política mais urgente em 1917. Assim que foram transferidos para Ecaterimburgo, ficaram fora de vista e fora de alcance. Isto levou a uma complacência fatal quanto à segurança e a necessidade de os tirar da Rússia. Enquanto isso, abundavam rumores e fofocas sobre várias conspirações monárquicas russas para libertar a família do cativeiro e resgatá-la. A triste realidade é que os numerosos grupos monárquicos dispares da Rússia foram incapazes de se unir para organizar qualquer tipo de plano de resgate viável. Quando tentavam, sempre ficavam frustrados pela falta de fundos e pela dificuldade de efetuar um resgate sem que isso resultasse em um banho de sangue. História de agentes do Serviço Secreto Britânico envolvidos numa missão para resgatar os Romanov também tem surgido regularmente. Mas a maioria delas permanece nebulosa ao extremo. Tal como as conspirações monárquicas, eles caíram no primeiro obstáculo. A logística para realmente tirar os Romanov de Ecaterimburgo. Os aspirantes a socorristas foram confrontados por enormes problemas de distância, geografia e principalmente clima. Isto sem falar na sugestão absurdamente fantasiosa de resgate aéreo. Durante o curto período em que a família esteve mantida em prisão domiciliar no Palácio de Alexandre, poderia ter rolado uma possível evacuação rápida e segura. Mas apenas se o governo provisório tivesse conseguido apanhar um comboio além de Petrogrado para a Finlândia e de lá até a fronteira com a Suécia. Toda a família imperial da Rússia acabou morrendo em Ecaterimburgo. Não houve fugas milagrosas, não houve perdão e nem misericórdia. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você quiser adicionar alguma coisa que eu deixei passar, deixa aqui nos comentários. Se quer corrigir, se eu errei algo, também deixa aqui nos comentários. Quer fazer o seu pedido de vídeo, também deixa aqui nos comentários. No mais, não esquece de curtir. Se você não for inscrito, se inscreva. E aí, esqueci de falar, que vai vir um vídeo aí do Rei George V, tá pra sair. Esse vídeo vai sair essa semana ou na próxima. E também sobre a esposa dele, a Mary Deteck. Acho que é assim que fala. Então é isso, se inscreva se você não for inscrito. Deixa o joinha se você ainda não deixou. E torne-se membro se você ainda não é membro. No mais, falou! E torne-se membro se você ainda não deixou.